O que é o campeonato brasileiro? Imagens do ginásio Pedro Murilo Fuentes ou Pedro Cão em Franca, São Paulo, da onde falamos ao vivo com exclusividade. É muito grande a emoção para este campeonato brasileiro de basquete na sua quinta partida, partida decisiva. No turno foram dois jogos, um aqui em Franca com vitória do time da casa e outro lá em Santa Cruz com vitória do Corinthians Pony. Nas partidas de play-offs, duas vitórias para cada lado. A série empatada em 2x2 e hoje conheceremos o campeão brasileiro 97 de basquetebol. A emoção toma conta não só de nós, mas de todo o público que desde as 5h30 da tarde, com duas horas antes do início previsto para a bola subir aqui no Pedro Cão, já estavam formando filas imensas, dando voltas aqui no ginásio Pedro Murilo Fuentes. A expectativa realmente é de um grande jogo de basquetebol. Estamos ao lado de Birabello e de Fábio Sormani, comentaristas exclusivos do Sport TV, que falam das expectativas para a Franca Cuba e para a Corinthians Pony. Muito boa noite, Birabello. Alô, amigos do Sport TV. Boa noite, Sérgio Maurício. Boa noite, Fábio. A tônica dessa competição tem sido a vitória do time que joga em casa. No confronto dessas duas equipes, seis partidas disputadas até o momento. Três em Santa Cruz do Sul, três vitórias do Corinthians Pony. Três em Franca, três vitórias do Franca Cuga. Hoje, a sétima partida, a última partida do campeonato. O campeonato fechando com chave de ouro. Casa cheia, na cidade, na capital do basquetebol, Franca tenta o seu nono título, enquanto o Corinthians Pony tenta a sua segunda conquista. Eu acho que teremos um jogo inesquecível. Foram quatro partidas, Sormani. Duas com prorrogação e duas vencidas pelas equipes dos tempos normais de jogo. Qual a expectativa para hoje? Boa noite, Fábio Sormani. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Bira. Boa noite, você, amigo, assinante do Sport TV. A expectativa é a mesma de todos os jogos até esse momento. Jogo muito equilibrado, muito nervoso. Mas, afinal de contas, estamos na última partida decisiva deste. Seguramente, é o melhor campeonato brasileiro de todos os tempos. O emocional vai falar muito alto nesse jogo. A equipe que tiver os nervos no lugar mais controlada, em quadra, ela vai levar uma vantagem inicial. A torcida vai falar muito alto também nesse momento. E, afinal de contas, ela vai jogar a favor do time da casa, ou seja, a favor do Franca Cuga. Eu acho que teremos um jogo muito disputado, muito igual, que vai ser decidido, como tem acontecido até agora, lá para o finzinho do jogo. Dificilmente, eu acredito, Bira, Sérgio, você, amigo do Sport TV, que algum time vai conseguir fazer uma frente grande, a ponto de você apostar, lá pelas 2, 3 minutos, faltando para acabar o jogo, que esse time, ou aquele, vai ser o campeão brasileiro. Tudo bem, a expectativa de Virabela, de Fábio Sormani, vamos para a quadra do ginásio, Pedro Molilo Fuentes, o Pedro Cão, antes confirmando as parciais, o primeiro jogo, 106 a 106 no tempo normal, 119 a 115, vitória de Franca. No segundo jogo, a vitória no primeiro tempo, você vê, 52 a 55, Franca vencendo, no segundo tempo, 110 a 109, a vitória foi do Corinthians, no terceiro jogo, lá jogado em Santa Cruz do Sul, você vê, é o placar parcial do primeiro tempo, e a vitória do Corinthians, 95 a 89, e na quarta partida, na última sexta-feira, aqui mesmo, no Pedro Cão, no primeiro tempo, 59 a 49, 10 pontos de vantagem para o Franca, e no segundo tempo, um ponto apenas a vantagem, um ponto que levou a equipe de Franca, para esta grande final, vencendo o quarto jogo, e empatando a série 2 a 2. Os jogadores do Corinthians Pony, estão sendo apresentados, de forma oficial, ao público, que superlota, todos os lugares, aqui no Pedro Cão. O Pedro Cão, que recebeu, você tem aí, uma imagem aberta, uma imagem linda do Pedro Cão, um dos melhores, e maiores ginásios esportes do Brasil, o Pedro Cão, que teve, mais de 80 mil pessoas, pagando ingresso, assistindo, desde o início, a performance da sua equipe, do Franca Cuba, neste Campeonato Brasileiro de Basquete. E ontem, os ingressos, que estavam sendo vendidos, em duas horas, foram esgotados, em duas horas apenas, com o tempo suficiente, para que fossem esgotados, os ingressos, e o público, do lado de fora, também querendo entrar, mas obviamente a segurança, fazendo um trabalho perfeito, e evitando, qualquer tipo de consequência, em termos, de aumento, de público, na capacidade desse ginásio, que é de 7 mil espectadores. Vamos de imediato a quadra, repórteres Carlos Lima, e Bruno Volos, vêm com as primeiras informações. Muito boa noite, Carlos Lina, boa noite, Bruno Volos. Boa noite, Sérgio Maurício, boa noite, todo especial, para o assinante do Sport TV. E dentre esses 8 títulos, conquistados, pela equipe de Franca, o técnico Hélio Rubens, esteve presente em todos, 5 como treinador, e eu vou conversar, exatamente com ele, o técnico Hélio Rubens, que está absolutamente tranquilo, e vai falar da sua expectativa, em particular, para essa grande decisão, a gente conversava, o grupo Hélio, tranquilo para essa decisão, e você me dizia o seguinte, que apesar de ser uma partida, extremamente decisiva, hoje sai o campeão, o time está muito tranquilo, como se fosse uma partida normal, boa noite. Boa noite, exatamente isso, a nossa filosofia de trabalho, é de intensidade, de empenho, 100%, então chegando em um jogo desse, nós temos que fazer, nada mais, nada menos, o que fizemos toda a temporada, é um jogo decisivo, mas para nós todos são decisivos, por isso é que eu espero, a absoluta tranquilidade da nossa equipe, para fazer o que normalmente tem feito, e aí a gente tem muita confiança, que a equipe possa desenvolver o seu melhor jogo, e se Deus quiser uma grande vitória, vamos tentar. Bom, obrigado então ao técnico Hélio Rubens, Carlos Lima. Muito bem, e a equipe do Corinthians Fone, tenta o seu segundo título, em nível nacional, uma pergunta para o técnico Ari Vidal, até agora, foram seis partidas, três vitórias do Pone, e três vitórias do Cougar, e todas as vitórias conquistadas em casa, o que fazer para reverter esse quadro, e conquistar o título aqui em Franca, os jogos têm sido tão duros, tão duros, que têm se decidido em lances fortuitos, tomara que para o bem do basquetebol, seja essa final assim, igual a que foram as outras seis partidas, emotivas, reais, honestas, grandes jogadas, grandes jogadores, e decidido em lances, de puro aproveitamento nos últimos segundos, o que fazer? Talvez fazer a última sexta. Muito bem, e o time do Corinthians, com o Mark Brown, número 4, Douglas, 9, Marvin, número 7, Rolando, 8, e Macetão, camisa 13, Bruno. É, vamos então confirmar agora, a equipe da casa, que sai jogando com Demetrios, número 9, Fernando Minuti, 11, Rogério, 14, Evandro, 13, Vargas, número 12. O árbitro principal, é o mineiro, Ronaldo Procópio, e Carlos Renato dos Santos. O Ronaldo Procópio, tem 49 anos, e já pitou várias finais, de campeonato brasileiro. Muito bem, informações do, dos repórteres, Bruno Voloschi, Carlos Lima, o papo com os dois técnicos, Helio Rubens e Helio Vidal, o duelo não é só dentro da quadra, mas também fora, são dois treinadores de muita experiência, de muita tática, de muita estratégia, os jogadores na fase final de aquecimento, o placar, belíssimo placar aqui do Pedro Cão, está apontando pouco mais de um minuto, para que a mesa faça a sinalização para o início de jogo, público, ressaltamos mais uma vez, é excepcional, e é claro, fica aqui o nosso registro, de uma emoção muito grande, já que o Sport TV, acompanhando desde o ano passado, os campeonatos brasileiros de 96, e também desse ano de 97, e eu acredito que, tenhamos um grande jogo, e a expectativa, claro, é para uma partida excepcional, sem favoritos, apesar de Franca jogar em casa, o favoritismo não existe, porque o Corinthians, é uma equipe excepcional, voltamos à quadra com você, Bruno Voloschi. Pois não, Sérgio, ao lado do árbitro principal, o Ronaldo, 49 anos de idade, mais de 30, eu conversava com você, você me dizia, de basquetebol, né, e várias finais, e como comandaram a decisão, envolvendo muita rivalidade, como é que você está preparado para isso, para fora? Olha, cada decisão que acontece, é uma emoção nova, é um jogo diferente, eu, a única coisa que peço, e que desejo, é que os jogadores, queiram jogar basquete, é mais fácil, para nós, e para eles também, e o público vai ganhar, porque, são espetáculos, espetáculos, as que podem acontecer. Tá bom, obrigado, então, Sérgio Moro, muito bem, o árbitro principal, Ronaldo, para o próprio Mineiro, auxiliado, para o Carlos, Renato dos Santos, que é uma revelação, na arbitragem, o jovem, Carlos Renato dos Santos, com apenas 22 anos, jogadores, da equipe, do Corinthians, põe, e dão, o seu grito de guerra, você vê que o Fernando Minucci, está ali, colocando, o seu joelheiro Minucci, que teve um problema, no tornozelo, na partida, número 4, na última, sexta-feira, você vê o abraço, do Vargas, com o Demetros, a força também, dos jogadores, da equipe de Franca, aí você está vendo, o Evandro, jogadores vão se reunindo, no círculo central, da quadra, a bola vai ser erguida, e vai começar a decisão, do Campeonato Brasileiro de Basquete, você acompanhando ao vivo, e com exclusividade, aqui no Sport TV, de um lado, o Rolando, 2 metros e 14, do outro lado, o Vargas, 2 metros e 4, a bola vai ser erguida, pelo Ronaldo Procópio, vai começar a decisão, do Campeonato Brasileiro de Basquete, e o Vargas, já querendo subir, antes da bola subir, agora sim, está valendo, Marvin, torcedor, fazendo um barulho, danado, aqui no Pedro Cão, esse é o Mark Brown, Marvin recebendo, marcado pelo Demetrius, soltou com o Mark Brown, macetão em cima dele, ele voltou, estava embaixo da tabela, Demetrius recebe, vai para o jump, Demetrius, os dois primeiros pontos, Douglas, os dois primeiros pontos, para a equipe, do Corinthians Pony, Corinthians Pony, largando na frente, 2 a 0, esse é o Demetrius, vem trabalhando o armador, soltando bola com o Rogério, Rogério recebe, tem a minha frente, o Marvin, Demetrius está recebendo, aí do Demetrius no trabalho, soltou com o Minute, vai arriscar de 3, o primeiro, caiu, de 3, Fernando Minute, no capricho, 3 a 2 para a Franca, resposta de Marvin, é rápida, o toco legal do Evandro, bola que chega para o Demetrius, 3 a 2 para a Franca, Demetrius, pacificada, a bola chegou para o Vargas, trabalha o pivô, Rogério, ia arriscar de 3, Vargas recebe, fica sem saber o que fazer, acabou andando ali o Vargas, fica sentido o Vargas, o ombro, fica sentindo o Vargas, com 18 e 40 para o encerramento, que são os movimentos iniciais do Jogubira, essa andada do Vargas, foi ocasionada por uma boa cobertura, um bom trabalho defensivo do Macetão, que tem essa preocupação, de auxiliar o Rolando, na marcação sobre o Vargas, porque se deixar o Vargas, no um contra um, com o Rolando, vai ficar complicado, então bom trabalho defensivo do Macetão, vem trabalhando bola, Mark Brown, Douglas, arriscou, de 2, caiu a bola do Douglas, de 2, passa a frente, o pône 4 a 3, Demetrius, arriscou da zona morta, a bola bateu no ar, voltou na mão do Macetão, pé de calma, olha o Rolando, ele entrega para o Mark Brown, transição, defesa, ataque, vem o armador norte-americano, Mark Brown, 1,80m, Macetão, arriscou, a bola bateu no ar, voltou na mão do Vargas, no rebote, rapidamente ele liga com o Fernando Minucci, o Rogério está aberto, está pedindo, ele prefere o Vargas no meio, Rolando na marcação, para o arbitragem, a primeira falta do jogo, está marcada, Rolando, primeira falta do Pony, primeira falta do Rolando, Rolando Procópio, está determinando o fundo, bola para o Minucci, fazendo a movimentação, a gente está vendo, revendo a falta do Rolando, em cima do Vargas, a briga dos dois gigantes, Demetrio, Evandro, parte para a jogada pessoal, faz o giro, toco legal, mas a falta em cima dele, se acusou ali o Macetão, falta realmente cometida pelo Macetão, a segunda do Pony aqui em Franca, primeiros lances livres para o Evandro, quatro para o Corinthians Pony, três para o Franca Kuga, torcedor dá uma força para o Evandro, bola morta para o Evandro, e aí está, ele converte, empata o jogo 4x4, agora com a bola em jogo, o segundo lance livre, na cobrança do Evandro, arremessou e guardou, Kuga na frente, 5x4, Mark Brown, Rolando na cabeça do Garrafão, Douglas, bola de mão em mão, Marvin, Mark Brown de novo, faz a jogada pessoal, procurou, limpou o Macetão, arremessou e guardou, dois a mais para o Pony, dois do Macetão, seis a cinco, Fernando Minucci, vai trabalhando o Bolo Franca, Demetrius recebe, passo chegou para o Evandro, arremessou, não deu nem a aro, a bola foi sobrando ali para o Rolando, Mark Brown, pode até partir para a jogada pessoal, usa a tabela, briga pela bola, voltou para o Mark Brown, uma segunda chance de ataque, para a equipe do Corinthians Pony, mais 30 segundos de posse de bola, para a equipe de Santa Cruz do Sul, falta, determinou o Ronaldo Procopa, falta ali, me parece que o Rogério, foi ele mesmo, Mark Brown, que passe bonito, que assistência, macetão na tabela e na sexta, dois a mais para o Pony, oito a cinco, vem armar o jogo, Demetrius, Rogério, procura Demetrius, faz a abertura com um minuto, recebe Demetrius de novo, vai trabalhando a bola, sete segundos para o remesso, Vargas, na cabeça do Garrafão, oito para o Pony, sete para o Kuga, Mark Brown, Douglas recebendo, e marcando dois pontos a mais para o Corinthians, chega aos dez pontos, o Corinthians põe sete, tem o Frank Kuga, rebote corrolando, ligou rapidinho com o Mark Brown, Douglas por um lado, Marvin pelo outro, Douglas, limpa a jogada, Douglas, ficou muito abafado, soltou com o Marvin, trabalhou bem Marvin, Marvin guardou, dois a mais para o Corinthians com o Marvin, 12 para o Corinthians, sete para o Kuga, cinco pontos a vantagem, para o time de Santa Cruz do Sul, para o Corinthians põe, Evandro recebe, Demetrius, Evandro, vão trocando passes, Vargas agora, experimentou Vargas, bateu na tabela, a bola chega ali para o Mark Brown, de novo transição, defesa, ataque com muita velocidade, arriscou de três, Mark Brown, Massetão ia ficando com ela, nós vamos ao Minucci, está recebendo o passe, foi longo demais, não deu para o Demetrius, Sormani, Franca está pecando um pouco no passe, é verdade Sérgio, mais uma vez o pônei, agora a falta do Fernando Minucci, os dois times não estão fazendo, a meu ver, um bom trabalho defensivo, foram poucos ataques que não foram concretizados em sexta, exatamente porque as equipes não estão com um bom posicionamento defensivo, o jogo está muito nervoso, eu estou sentindo isso, os jogadores não estão muito tranquilos em quadro. Posicionado o Marvin, arremessou e guardou, um ponto a mais para o Corinthians que chega a 13, Marvin com bola em jogo agora, bem concentrado, arremessa e guarda também, tem um dobro de pontos o Corinthians, 14 a 7, estamos com um pouco mais de 15 minutos, para o encerramento no primeiro tempo, trabalho do Demetrius, faz a jogada pessoal, o Garrafão com o Evandro, ia tentar enterrar, bola passeou no Garrafão, sobrou para o Vargas, na segunda chance, e Vargas, enterrando o Dominicano Vargas, vai para a jogada pessoal, na bandeja, na bandeja o Marco Brown, é lá e K16, propone 9 para o Kuga, Demetrius, Evandro, esse é o Minuti, trabalha com o Dolos na marcação, ainda o Fernando Minuti, tenta arrumar um espaço, tenta criar ali um caminho, Minuti, boa jogada, direto para a sexta, não valendo os pontos, andou, andou o Fernando Minuti, permanece 16 para o Corinthians, 9 para o Franca, Mark Brown, Marvin, rolando, faz o giro pivô, guardou, 2 a mais para o Pony, 18 a 9, de novo tem o dobro de pontos o Corinthians, Isaías está sendo preparado, está pertinho ali do Bruno, em bolas de 2 pontos, o Corinthians com aproveitamento de 80% contra 29 apenas de Franca, o arremesso de 3, partiu e caiu, partiu e caiu Rogério, e a falta ainda marcada, do Marvin, terceira coletiva do time do Pony, primeira do Marvin, tem alteração aí Bruno, Isaías, número 6, está entrando agora na equipe de Franca, deixa a quadra, o Evandro, número 13, Isaías, 25 anos, 1,92, a falta do Marvin, foi fora do ato do arremesso, quer dizer, depois do arremesso de 3 pontos, para o Rogério, por isso que a bola foi reposta, no fundo da quadra, bola do Vargas, bateu no aro, a sobra foi do Macetão, com o rebote, Mark Brown, 18 a 12, para o Corinthians, Mark Brown, trabalhou com o Macetão, saiu bem na marcação do Rogério, Mark Brown, Macetão recebe, posição legal para ele, faz o giro, a bola cai no gancho do Macetão, 20 para o Corinthians, 12 para o Franca, Demetrios, trabalhou a bola, bateu no ar, voltou na mão do Macetão, ligação rapidinha, 3 contra 1, Douglas de um lado, a tentativa, o toco legalíssimo do Rogério, Isaías, Demetrios recebe, Rogério, Demetrios de novo, ao remeço de 3, partiu, a bola bateu no aro, Isaías na briga pelo rebote, parou, a arbitragem, Mark Brown, Douglas, quarta falta do time do Pony, primeira do Douglas, a ação defensiva do Rogério, foi sensacional, no 3 contra 1, ele roubou a bola do Mark Brown, Demetrios com o Rogério de novo, arrisca de 3, de 3, não deu nem aro, caiu direto, a bola do Rogério de 3, 20 para o Corinthians, 15 para o Franca, Mark Brown, soltou, Marvin recebe pacificado, o Macetão falta nele, falta do Fernando Minucci, número 11, primeira falta dele, falta intencional, foi sinalizada ali pelo Renatinho, o ato de São Paulo, muito bem marcada, diga-se de passagem, o Macetão terá direito agora, 2 arremessos de lance livre, e o Pony, a posse de bola, na metade da quadra, o jogo segue, Sérgio, Bira e amigos do Sport TV, a meu ver ainda, muito nervoso, o time do Pony, precisa controlar o Rogério, que está muito bem no jogo, especialmente, nas bolas de 3 pontos, Macetão converteu, o primeiro lance livre, chega aos 21 pontos, o Corinthians, em rebote, o Macetão tem 3, no total de 7, ele converte também, o segundo lance, poste de bola para o Corinthians, no centro da quadra, o Douglas está ali, esperando a bola, Ronaldo Procopio, vai dar a bola para o Douglas, ele quer o Douglas, exatamente ali, no centro da quadra, Mark Brown, pouco mais de 12 minutos, para o final do primeiro tempo, trabalhou o Mark Brown, jumpiou e guardou, 2 a mais, 24 para o Corinthians, 15 para o Franca, Fernando Minucci, emoções do basquete, bom, na quinta, indecisiva, partida do playoff, é a grande final do Campeonato Brasileiro de Basquete, que só você, assinante do Sport TV, acompanha ao vivo, e com exclusividade, Fernando Minucci, vai para a jogada pessoal, Minucci, pacificado, chegou, Isaías, a bola bate no ar, e cai, 2 a mais, para o Franca, 24 a 17, menos de 12 minutos, para o final do primeiro tempo, Mark Brown, Rogério exercendo forte, marcação, que passe, que assistência, andou, andou o Mark Brown, lateral, bola, sai jogando o Franca, com o Demetrios, e erros, três cometidos por Franca, um cometido pela game do Corinthians, Rogério, arriscou mais uma de três, ela bateu no ar, voltou na mão do Mark Brown, que velocidade do Mark Brown, vai para a jogada pessoal, soltou com o Marvin, na zona norte, ele arremessa e guarda, 2 a mais, para o Corinthians, com o Marvin, 26 para o Corinthians, 17 para o Franca, Demetrios, cabeça do garrafão, Isaías, Demetrios de novo, o Vargas está pedindo, rolando o exército, e a marcação, Rogério, Isaías com um bom visual, chutou de três, bateu no ar, macetão, Douglas, vem trabalhando o Douglas, vai gastar o tempo, solta com o Mark Brown, Demetrios em cima, jogada do Mark Brown, deixou escapar, tomou de novo o Mark Brown, esse é o Douglas, rolando, arriscou de três, a bola bateu no aro, Rogério no rebote, Demetrios na velocidade, soltou com o Minuti, está muito abafado, está sem opção de jogada, atrás com o Rogério, a bola partiu até o Isaías, Minuti, vai trabalhando bem o time de Franca, Demetrios recebe, aí no Demetrios, na tabela na sexta, dois a mais para o Franca, primeiros dois pontos do Demetrios, no jogo 26 para o Corinthians, 19 para o Franca, Mark Brown com o Douglas, limpou bem em cima do Demetrios, melhor ainda para o Orlando, da zona morta, a bola bateu no ar, o macetão brigou por ela, mas ela ficou com o Minuti, falta nele, com dez minutos cravados, metade do primeiro tempo, segunda falta do macetão, quinta do Corinthians, o macetão que é o sextinho, com oito pontos, dos 26 marcados pelo Corinthians, Demetrios, Rogério, está recebendo o bolo, Rogério soltando agora, com o Fernando Minuti, você vê o Douglas ali na frente dele, ele prefere o Demetrios, mais aberto pela direita, Demetrios vai para a jogada pessoal, ela ficou entre a tabela, e o Aria voltou na mão do macetão, Marvin, Mark Brown, o macetão muito bem no jogo, Sérgio, oito pontos, cinco rebotes, é o destaque até esse momento, posse de bola na defesa, para a equipe de franca, viram? Complementando o que o Fábio falou, o macetão na defesa, o amigo do Sport TV, pode dar uma olhadinha no macetão, número 13 do Corinthians Pony, ele praticamente, ele ignora o Isaías, o jogador número 6, que ele está marcando, e ajuda os companheiros, quer dizer, está sendo facilitado, pela inoperância, do ataque, da equipe do Franca, está atacando mal, está atacando, no meu modo de ver, com 4, contra 5, então o macetão está ficando, como aquele Coringa, o jogador que faz a cobertura em todos. Segunda falta do Rolando, sexta do Pony Corinthians. O Vargas converteu os pontos, e tem direito a um lance livre. Vargas, seis pontos até agora, 29% do total, pode acreditar mais um ponto, ele marca o sétimo dele no jogo. 26 para o Corinthians, 22 para o Franco. Marvão, Douglas recebendo. O Marvão tenta deslocar, para receber o passe, parando a arbitragem, fora do lance, uma falta marcada. Do Isaías, número 6, primeira falta do Isaías, quarta falta da equipe de Franca. Até agora o Corinthians cometeu, seis faltas. Você vê aí, justamente o número de faltas, das duas equipes. Rolando, Marvão, marcado pelo Vargas, foi lá o Mark Brown, e a falta marcada. Está confirmado agora, o Renatinho, falta do Vargas. Número 12, primeira dele, quinta falta de Franca. E fundo bola para o Douglas. Rolando, Mark Brown. Ainda o Mark Brown, usando a tabela, Marcetando no tabela, o rebote rapidinho, ligação, defesa, ataque, vem o Rogério, vai para a jogada pessoal, Rogério! Para levantar o Pedrocão, na bandeja, Rogério. 26, Corinthians, 24, o Cúper no jogo, fica igual nesse momento. Dois pontos, a vantagem para o Corinthians. Douglas, a bola bateu no ar, o rebote com o Vargas. O Ari pediu o tempo. Trabalho do Demetrius. Fernando Minucci. Demetrius de novo. Torcedor vai à loucura aqui em Franca. Isaías, na cabeça do Garrafão, Demetrius. Tenta abrir, a bola foi desviada, na mão do Rolando, sobrou para o Minucci. Vargas, na zona pintada, abriu Demetrius, na zona morta, arremessou, a bola bateu no ar, Isaías brigou. Doublas num tapa sensacional, tirou a bola da mão do Isaías. Marvin. Soltando a bola ali, recebendo Marvin, Mark Brown. Marvin de novo. Faz o giro, Zantabella, Vargas no rebote, a bola do Corinthians não cai. Menos de oito minutos para o final do primeiro tempo. Isaías colocando tudo igual no placar. 26 para o Corinthians, às 26 para o Franca. Tempo pedido, Sport TV, o canal campeão. Unesis, tecnologia oficial do basquete brasileiro. Tempo do Ariviral, tempo com Carlos Lima. Ele pediu para que não houvesse aproximação dos repórteres através dos seus assistentes aqui embaixo, o técnico do Corinthians. Então vamos ouvir o Hélio Rubens, Bruno. O alivio Rubens, eu não estou começando mais. Você vai usar aí. Puxa com o ataque. Você vai decidir ajeção. Atenção. Atenção. Eles estão com muita penetração. Uma boa perceção. Vai chutar de fora com sombra. A marcação. A marcação. Cuidado que aconteceu é pressão. Deixa eu aqui rapidamente, Sérgio, conversar com o Hélio. Hélio, você está pedindo até a marcação um pouquinho mais aqui na frente, na saída de... Exatamente, para dificultar um pouco a facilidade de movimentação ofensiva do adversário. Bira. O Hélio está certo, porque no 5 contra 5, no ataque organizado, está difícil para a equipe do Kuga jogar. Então tem que melhorar a defesa, isso aí, jogar em contra-ataque, é dessa maneira que o Hélio quer. Minute, 26 a 26. Faltando menos de 7 minutos para o final do primeiro tempo. Zahias, com arremesso de 3, partiu a bola, passeou no ar e não caiu. Rebote para o Mark Brown. Faz um giro, passa também pelo Minute, ainda Mark Brown soltou com Douglas. Ele ia arrascar de 3, preferiu prender a jogada. Mark Brown. Passe errado do Mark Brown, deu na mão do Demetrius. Ele agradece, Isaías, Vargas, Isaías! Perdeu, Isaías! Sozinho, sozinho. Vem o Marvin. Perde também erros de parte a parte, Fábio Sormani. É o que eu tenho dito, Sérgio. O jogo está muito nervoso. O Corinthians, o Franca melhorou a sua defesa. Passou, como o Bira disse, fazer o jogo de transição, que é o jogo que o Franca gosta, que é um jogo que o Pony não deve fazer. Não pode rifar a bola tão facilmente no ataque. Vargas faz o giro. Caiu. Dois a mais para o Franca, que passa à frente, 28 a 26. Menos de seis minutos para o final do primeiro tempo. O jogo empatado, 28 a 28. Demetrius. Ele prende bola na zona morta pela direita. Ainda o Demetrius. Procura o centro, procura a jogada no garrafão. Demetrius! 30 para o Franca, 28 e para o Corinthians. Mark Brown. Marvin. Douglas. Marvin de novo. Arrisca Marvin. A bola bate na tabela, vai na sexta. Dois pontos a mais para o Corinthians, 30 a 30. Trabalho do Demetrius. Isaías na segunda chance, Marcetão no rebote. Falta de ataque marcada. Falta vai confirmar agora o Renatinho do Demetrius. Número nove, primeira falta do Demetrius. Sexta de Franca. Seis a seis em faltas, 30 a 30 no placar. Está tudo igual nessa decisão. Cada equipe, durante o campeonato, em roubadas, é que Franca está melhor, né? 5 a 0. Vamos entrando nos cinco minutos finais, eu dizia. As equipes jogaram seis vezes entre si, três vitórias para cada lado. A bola do Marcetão caiu. 32 a 30. Rogério. Arriscou de três. A bola bateu no ar. Não tinha um bom visual para a tabela, Rogério. Marc Brown. Torcedor aqui embaixo, Pedro Pedro Rubens, pedir tempo. Marc Brown. Rolando recebendo. Vargas, a marcação, rolando. Tentou uma bandeja, conseguiu a falta. Vai confirmar agora o Renatinho. Vargas, número 12, segundo a falta dele. Faltando 4 e 22 para o final do primeiro tempo. São as emoções do Campeonato Brasileiro de Basquete. posicionado, Rolando, 2 metros e 14. Torcedor atrás da tabela. Enquanto você vê o rebote do Rolando, tem três dos 15. O torcedor, atrás da tabela, se levanta, mexe os braços, mexe o corpo, para tentar desconcentrar o Rolando. Rolando converte os dois pontos. 34 a 30, tem quatro pontos de vantagem o Corinthians. Você confirma aí o placar do Sport TV no primeiro tempo. Vargas. Na zona pintada, Vargas trabalhou com o Rolando, na marcação, guardou. Bola bateu no ar, não caiu. Eu, hein? Vi essa bola lá dentro, mas ela não caiu. 34 a 30, permanece. E se Franca não roubar agora a bola, tempo do L. Mark Brown. O arremesso partiu, a bola bateu no ar. Isaías. Demetres, permanece 34 a 30 para a equipe do Corinthians. Demetres recebe, atravessa a bola até o Fernando Minuti. No meio com Isaías. Falta marcada. Rolando, terceira falta do Rolando, sétima do Corinthians. Tempo pedido pelo Hélio Rubens. Liga Futsal, Corinthians, Reiplas e Gêmeo Chevrolet. Ao vivo, próxima terça, 8h30 da noite, aqui no Sport TV. Já que o Ari não deixaria a presença da reportagem no pedido de tempo, vamos ouvir o Hélio Rubens. Se o Mark Brown tiver que cortar do meio do campo, vai a zona cobertura. É marcação, pressão. Lindo, passa os outros. Isaías vai na zona cobertura. Agora aqui, porra, vamos fazer um movimento completo, sem precipitação. Vai, 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 em cima dele. Não deixa ele receber a bola, aí você tá no cuidado. Deixa eu receber, não tem problema. Não deixa receber. Isaías também não deixa receber. Marca sem me deixar receber. Tá certo? E aí você vê os números do Scout Super, do Scout Geral do Sport TV. As bolas de três pontos do Corinthians não caíram nos lances livres. Tudo igual, 100% de aproveitamento, Fábio Sormani. É, o detalhe é que, segundo a minha marcação aqui, o Pony não arremessou nenhuma bola de três pontos. Por isso que ele tá zerado nesse fundamento. Os jogadores estão preferindo mais um tiro de segurança, a meia distância, uma infiltração. Por isso, o Corinthians não está arriscando esse tipo de jogo. O Pony, o Cougar, ao contrário, já com jogadores como o Demetrios e também o Rogério, ele já prefere mais esse tipo de jogo. O Corinthians mudou, saiu, o Rolando entrou, Betão, né, Brasília? Bola de três que caiu, 34 a 33, Fernando Minutti no capricho guardou de três. Um ponto, a vantagem para o Corinthians. Marcetão, Vargas tomou dele, Douglas tomou também, a falta do Demetrios. E se desespera o Helio Rubens aqui na minha frente, protesta contra a marcação do Procopio, faz um escândalo, pisa dentro da quadra, mas está marcada a falta, Demetrios, número nove, segunda a falta dele. A gente está vendo justamente o Helio Rubens ali com todo o seu nervosismo. Já já o Helinho vem para o jogo. É, está entrando agora o Helinho. Helio Rubens Garcia Filho, 21 anos, 1,85. Aí o Helinho. Douglas posicionado. Arremessou e não guardou. Perde os 100% de aproveitamento em lances livres do Corinthians Pony. Ainda o Douglas concentra a remessa e guarda agora. 35 para o Pony, 33 para o Cougar Vira. Sérgio, foi o primeiro lance livre perdido pelas equipes na partida. É realmente um aproveitamento muito bom. É exemplo do jogo anterior, quando o Franca teve 90% de aproveitamento e o Pony 86% nos lances livres. E uma falta fora do lance, hein, Bruno? É, falta do Douglas, número nove, que puxou o jogador do Franca, segunda dele. Deixa eu só fazer, perdão, Sérgio, só fazer uma correção. Eu disse que o Corinthians Pony não tinha arremessado. Erro meu, Corinthians fez dois arremessos de três pontos, um com o Rolando e um com o Marvin. Esses arremessos não entraram. É isso aí. O jogo está empatado, 35 a 35. Menos de três minutos para o final do primeiro tempo. Mark Brown. Posição ali de entrada para o Leon Jones, já joga o jogo. Mark Brown na segunda chance. Perde também, Marcetão no rebote, a briga pela bola. E Linho ficou com ele e a falta marcada. Foi do Demetrios. É Linho. Primeira falta do É Linho, portanto. E Franca muda, entra o Leon Jones, 32 anos, 2 metros e 2 de altura, saindo o Vargas. Marcetão, arremessou e guardou. Converte o primeiro lance livre e coloca o Corinthians com 36 a 35. Segundo lance, Marcetão, arremessa e guarda também, 37 para o Corinthians, 35 para o Franca. Trabalho do Isaias, Rogério. Mais uma falta marcada. Betão. Primeira falta do Betão. Você está acompanhando a decisão do Campeonato Brasileiro de Basquete 97 na sua quinta partida do playoff. Leon Jones. Pode marcar o seu primeiro ponto no jogo, Leon. E aí está. Com a bola em jogo, agora Leon Jones, mais uma vez para o arremesso do lance livre. Leon caprichou e guardou. Jogo empatado aqui em Flanca, 37 a 37. Marvin. Esse é o Betão. Marvin de novo. Douglas. Marc Brown. Abriu com o Douglas, arriscou de 3. Caiu! Finalmente caiu a primeira bola de 3 pontos para o Corinthians com o Douglas. E a falta marcada, 40 para o Corinthians, 37 para o Franca. Do Fernando Minucci, número 11. Segunda falta dele. Douglas vai ter direito a cobrança de um lance. Secagem de quadra. Caprichou e guardou. 41 a 37. Essa é a famosa jogada de 4 pontos. Muito difícil de acontecer no basquete. Você vê o tempo que falta para o final do primeiro tempo. O arremesso não deu nem a área. Totalmente desequilibrado o Rogério na jogada em velocidade. Marvin! Dois a mais para o Corinthians, 43 a 37. Menos de dois minutos para o fim do primeiro tempo. Elinho. Vai batendo bola, vai prendendo pela equipe de Franca. Soltou com o Isaías. Caprichou o Isaías com o Pena Linha de 2. 43 a 39. Isaías pede a participação do público. Douglas. Vai prendendo o bolo o Douglas. Fez a assistência atrás no passe igual Marvin. Abriu com o Douglas. Da zona morta arremessou. Betão deu um tapa. Na briga pela bola, Leon Jones. No chão com raça. Soltando com o Rogério. Transição defesa. Ataque, Elinho. No passe picado, no capricho, na assistência. Isaías enterrando. Uma assistência sensacional do Elinho. Isaías enterra. 43 a 41. Corinthians, dois pontos na frente. Já estamos no minuto final do primeiro tempo. Macetão é o Seixinha com 12 pontos até agora. Nos 43 marcados pelo Corinthians. Douglas. Macetão recebe. Está com a mão boa hoje o Macetão. Tem meia língua. Bola passeou no ar e não caiu. E a falta de ataque marcada. Falta foi do Mark Brown. Primeira falta dele no jogo. 34 segundos e nove centésimos para o encerramento. Lances livres do Franca com 100%. O Corinthians com 91%. Em função daquele lance errado do Douglas. Elinho. Pode marcar os seus primeiros pontos do jogo. Ainda dessa vez não foi. 43 a 41. E o Elinho tinha 100% de aproveitamento em lances livres nessa série final, Sérgio. E os 100% do Franca também agora ficam quebrados. Estamos caminhando para o final do primeiro tempo. 43 para o Corinthians. 42 para o Franca. Marvin. 44 para o Franca. Vai girando a equipe do Ari Vidal. Mark Brown. Esse arremesso vai sair no finalzinho dos segundos finais. Tem que sair agora. Douglas. Sem muito bom visual. Arremessou. Bateu no aro. Briga pela posse de bola do Marvin. Do Leon Jones. 4 segundos para o final. A bola vai ser guida no garrafão defensivo de Franca. Faltando 4 segundos para o final do primeiro tempo. 43 para o Corinthians. 42 para o Franca. A parada entre o Minuto e o Marvin. Macetão brigou. Leon Jones. Tentou colocar a velocidade do Douglas. Prendeu. Parou a arbitragem. Final de jogo. Final de jogo. Na quadra o repórter é Carlos Lima. 43 para o Corinthians. 42 para o Franca. Você Lima. Macetão. Uma vitória parcial importante. Mas poderia ter sido melhor. Até pelo que vocês abriram. Chegaram a ficar 9 pontos na frente. Sem dúvida. Mas está bom. Em relação ao jogo passado. A equipe melhorou. Já fez o primeiro tempo melhor. O jogo passado. Já fizemos o primeiro tempo muito mal. Agora a gente melhorou bastante. Vamos ver se a gente volta. Esse mesmo empenho no segundo tempo. Bruno. Bem Rogério. Qual foi a principal dificuldade do teu time? No primeiro tempo. É que a gente precipitou algumas bolas. E o time deles com isso conseguiu o rebote. E fazer contra-ataque. Mas o jogo é igual. Vai ser igual. Todas as partidas são iguais. Então a gente tem que ter mais tranquilidade. Porque o jogo vem. Trabalho dos repórteres Carlos Lima e Bruno Volosco. Encerramento. Primeiro tempo. Vitória da equipe do Corinthians Fone. 43 para o Corinthians. 42 para o Franca. Já já. Nós vamos voltar aqui do Pedro Cão. Com as análises de Birabello. De Fábio Sormani. Os números do primeiro tempo. E muito mais. Vamos para o intervalo. Campeonato Brasileiro de Basquete. É aqui no Sport TV. O canal campeão. Amigos do Sport TV. Estamos de volta com as imagens do ginásio Pedro Murilo Afuentes. O Pedro Cão em Franca, São Paulo. As emoções do Campeonato Brasileiro de Basquete 97. Na quinta partida. Playoff e final. Série empatada 2 a 2. Franca Cougar e Corinthians Fone. Primeiro tempo encerrado. Vivemos o momento de intervalo. Corinthians Fone 43. Franca Cougar 42. É hora de darmos uma olhada. Ao lado dos comentaristas exclusivos do Sport TV. Nos números do primeiro tempo. As bolas de 3 pontos. 4 bolas convertidas pela equipe de Franca. De 9 tentadas. 1 bola convertida pela equipe do Corinthians. De 4 tentadas. Fábio Sormani. É, o aproveitamento é baixo das equipes. A equipe do Franca Cougar tem um aproveitamento melhor. De 44%. 25% do Corinthians Fone. No destaque do Franca Cougar. É Fernando Minutico. 2 bolas arremessadas. 2 bolas certas. Nos arremessos de 2 pontos. 11 bolas convertidas de Franca. De 24 tentadas. 15 conversões do Corinthians. De 28 tentadas. Bira. Franca 46% de aproveitamento. Contra 54% de aproveitamento. Do Corinthians Fone. Marvin é o destaque. Arremessou 5 bolas. 2 pontos. E converteu 4. Nos lances livres. Oito bolas cometidas de Franca. De 9 que a equipe da casa teve a oportunidade de cobrar. 10 bolas cometidas do Corinthians. De 11 que teve a oportunidade de cobrar. Sormani. É verdade, Sérgio. Praticamente iguais. As equipes. 89% de aproveitamento do Franca. 91% de aproveitamento do Corinthians Fone. O destaque foi o Marcetão. Que arremessou 4 bolas. E converteu todas. Nos rebotes de defesa. O Corinthians vence. 14 contra 10. Nos rebotes de ataque. A equipe de Franca também perde. 4 contra 3. 4 para o Corinthians. 3 para a equipe de Franca. Bira. Bom, no total, 13 rebotes para a Franca. E 18 rebotes para o Corinthians Fone. Antes do início dessa partida. Nas 4 partidas anteriores. Nós tínhamos equilíbrio. Mas um equilíbrio incrível. Nos rebotes. Ou seja. 104 rebotes da equipe de Franca. Contra 105 rebotes da equipe do Corinthians Fone. No fundamento rebote. As equipes estão iguais. E no meu modo de entender. Não é esse fundamento que está fazendo a diferença. Ou que fez a diferença nas partidas anteriores. E nem hoje está fazendo a diferença. E nos erros. Bira, César. O amigo de Sport TV. Vocês veem aí. 3 para cada lado. Eu disse nos meus comentários durante o jogo. Acho a partida bastante nervosa. O emocional está falando muito. Mas veja só. 3 erros eu considero baixo. Para cada equipe. Uma partida desse nível. Dessa responsabilidade. As equipes estão errando um pouco. Mas elas não estão acertando muito. Especialmente nas bolas. De dois pontos. Porque o aproveitamento do Franca é de 46%. E do Corinthians Fone é de 54%. O Corinthians Fone faz um jogo mais cadenciado. Hoje à noite. Ao contrário do jogo de sexta-feira. Não está rifando com tanta facilidade a bola. E por isso. Não tem dado tanta chance para o contra-ataque do Franca Kuga. Que é um contra-ataque mortal. Consequentemente está induzindo o time do Franca a fazer um jogo mais de paciência. E consequentemente é um jogo que o time não está habituado a fazer. E por isso tem provocado esse maior número de erros por parte do Franca Kuga. É verdade, Fábio. Agora o Franca tem que procurar principalmente os jogadores como Isaías, o Evandro, o Leon. Eles têm que ajudar quando eles estiverem jogando em 5 contra 5 no ataque organizado. Eles devem olhar para a sexta. Devem ameaçar o adversário. Porque senão o Franca passa a atacar com 4. E o Corinthians põe consequentemente a defender com 5. Fica muito difícil. Por isso o técnico Helio Rubens tem pedido insistentemente para melhorar a defesa e definir as bolas nos contra-ataques. Comentaristas exclusivos do Sport TV. Fábio Sormani e Birabella analisaram os números e o que aconteceu no primeiro tempo. 43 para o Pone. 42 para o Kuga. A bola vai ser erguida. Leon Jones de um lado, Rolando do outro. Vamos para o segundo tempo. Decisão do Campeonato Brasileiro de Basquetebol. Está valendo. Bola do Corinthians. Mark Brown. Marvin recebendo. A bola batendo o aro, não caiu. Leon. Elinho. Vem trabalhando. Tentativo macetão de costas. Só levantou ali o braço esquerdo e desviou a trajetória até o Leon. E Demetrius e Vargas começam o segundo tempo. Se age no banco. Hélio Rubens. Bola chegando até o Rogério. Arremessou a bola, bateu no aro. Mark Brown. O placar permanece o mesmo do primeiro tempo. Ninguém marcou ainda no segundo tempo. 43, 42 para a equipe do Corinthians. Mark Brown. Pé de movimentação ali do Douglas. Soltou com o Rolando. Faz um giro pivô. Bola batendo o aro. Voltou com o macetão no rebote. Mark Brown. Mais 30 segundos de posse de bola para o Corinthians. Mark Brown. Soltou com o Rolando. Já parou a arbitragem. Marcando a primeira falta do segundo tempo. E vai confirmar agora o Procopio. O número 10. Elinho. Mete a primeira falta do segundo tempo. Segunda dele. O público. 7.538. É o recorde do campeonato. Está de parabéns o torcedor em franca. 7.538 pagantes aqui no ginásio. Esse é o Mark Brown. Marcado pelo Elinho. Aí no Mark Brown. Faz o giro. A bola muito rápida. Muita velocidade do Marvin. Não deu para o Mark Brown. Permanece 43, 42. Ninguém marcou ainda no segundo tempo. Elinho. Fernando Minutti. Esse é o Rogério. Elinho de novo. Minutti. Rogério. Prende o Rogério. Trabalha. Soltou com o Elinho. Arremessou de 3. Partiu. A bola bateu no aro. Voltou ali na mão do Rolando. A bola não caiu ainda no segundo tempo. Mark Brown. Arremessou de 3. Bateu no aro. Fernando Minutti. Fernando Minutti no rebote. 43, 42. Corinthians à frente. Fernando Minutti. Rogério. Isaías. Elinho. Minutti. Arriscou. Minutti ficou reclamando. Fundo do bolo. O Hélio Rubens vai à loucura no banco do Franca. Mark Brown. Que assistência com o Marvin. Enterrando de forma sensacional, Marvin. 45, 42. Primeiros dois pontos do segundo tempo com o Marvin numa enterrada sensacional. Elinho. Deu falta do I. Leão, deu do Leão. Leão, número 8, que eu sei que fosse Isaías. Leão, número 8, primeira dele, segunda falta de Franca no segundo tempo. Faltando um pouco mais de 17 minutos para o final do jogo. 45 para o Corinthians, 42 para o Franca. Franca não marcou ainda no segundo tempo. Douglas. Mark passe errado. Passe errado. Elinho sai para o jogo. Aí com o Minutti, Elinho de novo. Elinho prendendo. O Rogério e o Douglas estão agarrados ali. Elinho. Minutti. Trabalha. Vai para a jogada pessoal. Minutti soltou com o Elinho. Com o Rogério. De 3 da zona morta. Caiu! Caiu da zona morta. Rogério com uma bola de 3. Jogo empatado. 45 a 45. Mark Brown. Não valeram os pontos. Andou, Mark Brown. Ele não gosta da marcação. Não valeram os pontos. 45 a 45. O Elinho. Em erro 6 do Corinthians, 3 de Franca. O Corinthians errando mais. Rogério. Faz o trabalho o Rogério. Bola batendo o arro do arremesso. Tentado de 3 do Rogério. Voltou na mão do Elinho. Velocidade com o Minutti. Está recebendo. Douglas marca. Minutti orienta a jogada. O Isaías sai e vai fazer a proteção. Minutti. Não deu nem aro. E a falta marcada. Falta do Leon Jones. Segunda falta dele. Franca chega a 3 faltas no segundo tempo. O Leon não gostou da marcação. O Isaías está caído. Está caído. O Isaías no garrafão. Você vê aí. Preocupação ali do Isaías. O Demetrios, número 9, já entrou. Agora o Isaías tem que, pelo menos, levantar para sair do jogo. O Isaías estava muito bem no jogo. O Sérgio Bira, bem até esse momento, pontuando. Fazendo 8 pontos. Apanhou já 4 rebotes. Está sendo o jogador-chave aí no esquema do Hélio Rubens. Especialmente porque com ele em quadra você pode descansar o Evandro, o Vargas. Pode também, quer dizer, mexer no esquema do seu jogo. Ele estava muito bem na partida. Saindo o Isaías. É uma ausência que pode ser muito sentida pela equipe do Franca Cugo. É um problema de joelho, né? É, parece ser o joelho esquerdo. Ele não consegue colocar o pé no chão. E sai ali nos braços do médico e do supervisor. Demetrios já está na quadra, no lugar do Alinho. O Vargas, número 12, também entrou no lugar do Isaías. Sai para o jogo o Corinthians. Torcemos aí para que nada de mais tenha acontecido com o Isaías. Ele está sentado no banco. Está sendo agora atendido ali pelos médicos do Franca. Rolando faz o giro. A bola bateu no aro e caiu. 2 a mais para o Corinthians. 47 a 45. Faltando agora menos de 16 minutos para o final do jogo. Trabalho de bola do Demetrios. Solta no meio com o Vargas. Dominicano tenta arrumar um espaço. A bola chegou de novo com o Demetrios. Com o Leon Jones. Está parando a vitragem. Está marcando uma falta. Macetão. Macetão comete a sua terceira falta. Vai sair. Volta Betão no time do Corinthians. Betão com a camiseta 5 já está na quadra. Minuti. Rogério. Vargas. Arremessou a bola. Caiu. 2 a mais para o Franca. Jovem empatado. 47 a 47. Douglas. Mark Brown. Bate bola na frente do Demetrios. O Rogério chega para ajudar na marcação. Aí no Mark Brown prendendo. Marvin. Arremessou o Marvin na tabela e na sexta. 2 a mais para o Pony. 49 a 47. Vem o armador Demetrios. Vargas. Um minuto. De novo o Vargas. Na cabeça do garrafão com o bom visor. Arremessou. A bola direto para fora. Marvin é o sextinho. Ele jogou 14 pontos. Betão. Mark Brown. 49 a 47 para o Corinthians. Mark Brown. Tentou ali com o Betão. O Betão não entendeu. Velocidade no contra-ataque. 4 contra 2. Rogério. Minuti. Na tabela e na sexta. Jogo empatado em Franca. 49 a 49. Mark Brown. Rolando. Ia arriscar. Prefiro a jogada trabalhada. Marvin. Na zona morta. Marvin. Parou a arbitragem na copal. O Hélio Rubens vai à loucura. Falta do Minuti. Número 11. Terceira falta dele no jogo. E o Renatinho agora pede calma para o Hélio Rubens. E Vargas dá uma pressionada no árbitro. O Hélio vai à loucura. Marcação foi do Ronaldo Procópio. Marvin. Respira. Olha. Fixa o patadela. Arremessa e guarda. Chega aos 50 pontos o Corinthians. Agora bola em jogo para Marvin. De novo no seu estilo. Arremessando e guardando. 51 para o Corinthians. 49 para o Franca. Em lances vivos 100% de aproveitamento para o Marco. E quatro bolas e quatro conversões. Demetrios. Chegou para o Minuti. Vargas. Falta marcada. Falta do Petão. Mais uma dele. A segunda. E a segunda do Corinthians no segundo tempo. Rogério. Demetrios. Na zona pintada com o Rogério. O arremesso. Com o pé na linha. Foi só de dois. O Betão tocou na bola. A polícia. O Franca permanece no ataque. Vira. Olha, Sérgio. As equipes estão errando muito. Aproveitamento muito baixo. O placar muito baixo. 51 a 49. Muito nervosismo. As equipes estão realmente nervosas dentro da quadra. É preciso acalmar um pouco. Elas têm uma média de 105 pontos nessas quatro partidas anteriores do playoff. Quer dizer, hoje eu estou errando demais. Até por precipitação. Não é, Fábio? É preciso ter um pouco mais de calma na hora de decidir. É verdade, Vira. Você salientou bem. Também tenho dito isso. A gente tem dito isso ao longo do jogo. A partida está muito nervosa. O placar está baixo. Mas dificilmente a gente irá atingir uma contagem centenária. Menos que um jogo mude completamente a partir de agora. Mark Brown. E a última falta, Sérgio, foi do Leon Jones, terceira dele. Ok, Bruno. Douglas. E o incrível, três faltas do Leon, três faltas no ataque. É impressionante. Mostra o estado de nervos dos jogadores. Rolando. A bola não caiu. Vargas. Essa não é bem a posição do Rolando, né? Não é ele bem que tem que fazer esse papel. Demetrios. Na zona pintada. Não deu nem ar. O Minute no rebote. Na tabela e na sexta. Empatando o jogo de novo. O Minute. Franca 51. Corinthians 51. Mark Brown. Arremessou. Bola bateu no ar. O Vargas. Placar muito baixo. 51, 51. Erros de parte a parte. Demetrios girou mais um erro. E uma falta. Não. Deu jogada normal. Leon na tabela. Franca tá na frente. 53, 51. Ari Vidal bota a mão na cabeça. Jogadores do pole queria uma falta. 53, 51. Mark Brown. Torcedor faz um barulho insurdecedor aqui em Pedro Cão. Falta marcada ali pelo Renatinho. Vai confirmar a falta do Demetrios, número 9. Terceira falta do Demetrios. Sexta de Franca no segundo tempo. E olha só, Bira. 55% de aproveitamento de dois pontos. 41%. 55% pro Corinthians. 41% pra Franca. Aproveitamento muito baixo, né, Bira? Muito baixo. Nas partidas anteriores, Franca tava com aproveitamento de 60%. E o Corinthians põe 66%. Quer dizer, estão errando muito. E o Marvin agora erra o lance livre. Perto do primeiro lance. O torcedor fica de pé de novo. Balançando os braços, movimentando o corpo, tentando quebrar. E quebrou a concentração do Marvin. O sexto jogador, que é o torcedor de Franca, dessa vez, caprichou. Tirou a concentração do Marvin. 53, 51. Vargas. A bola bate na tabela. A briga pelo rebote. O Rolando ficou com ela. Mark Brown. Velocidade. Vai pra jogada pessoal. Mark Brown na bandeja. Perdeu! Rebote defensivo. Demetrios no passe. Rogério. Vai trabalhar a bola. Tem 20 segundos pro arremesso. Rogério soltando com o Minuti. Procura jogada pelo meio. Tenta infiltrar. Minuti. Fica sem ação. Volta atrás com o Demetrios. 10 segundos pro arremesso. Aí no Demetrios. Caprichou de 3. A bola bateu no aro. Voltou na mão do Betão. Impressionante o placar baixíssimo nesse segundo tempo. Mark Brown. 53-51. 53-51. Franca dois pontos à frente. Segundo tempo 11 a 8. Ou seja, Franca 11, Corinthians 8. Em pontos conquistados no segundo tempo. Vargas. Rogério ia perdendo. Faz o giro. Falta marcada. Mais uma falta do Douglas. Que comete a sua terceira no jogo. João Batista vem pra quadra pela primeira vez. Sai o Douglas evidentemente. Em faltas seis cometidas pelo Franca. Três cometidas pelo Corinthians. Rogério capricha e guarda o primeiro lance livre. De 54 a 51. Faltando 11 minutos e 17 segundos. Douglas. O Rogério perdendo o segundo lance. Mas a bola voltou na mão do Leon. Rapidamente com o Demetrios. Minuto e agora de novo Rogério. 54-51. Arriscou uma bola de 3. Rogério. Bateu na tabela. João Batista com ela. Mark Brown. Menos de 11 minutos pro final do jogo. O Mark Brown. A bola passeou. Passeou e não caiu. Rodou. Girou no ar e não caiu. Rogério limpa bem. Soltou. Demetrios. Rogério de novo. Bem marcado. Bem marcado. Toco legal. Velocidade. Marvin. 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 Enterrando para o Corinthians. 54. Franca. 53. Corinthians. De novo. Pra você. Curtir. Enterrada no Marvin. Há muito tempo que eu não vejo um placar. Segundo tempo tão baixo como nessa final. Vargas. Mais uma falta. Nas enterradas. Duas pra Franca e duas pro Corinthians. Olha aqui. Agora aconteceu o primeiro problema. Bem aqui a sua esquerda, Sérgio. Jogaram uma caneta na quadra e isso prejudica a Franca. Mais uma falta do Betão. É a terceira dele. Quarta do time do Corinthians. Ok, Lima. Rogério. Deu um tapinha nela. Ela ficou rolando. Mark Brown. Nervos. A flor da pele dos jogadores enquadrem. João Batista. Vamos entrar nos dez minutos finais. 54 para o Flamengo, 53 para o Corinthians, que é isso? É, na verdade, não foi a falta intencional, o João Batista estava caído, o Leão simplesmente tropeçou e é bola do Dametros aqui na lateral. Secagem de quadra, Sormani. É o que a gente tem dito, o placar está baixo, é um jogo tecnicamente muito fraco em função do nervosismo. Agora, é um jogo, veja só, nos erros, 4 de Franca, 10 do Corinthians Pony, o Pony que tinha errado só 3 vezes no primeiro tempo. Vargas com o Minute. Arremessou, bola batendo o Aron, Vargas na briga, ela ficou com o João Batista. Mark Brown, 54 a 53, há mais de 2 minutos que a bola não cai. João Batista. Olha mais um erro, e a falta marcada. Falta de ataque. Marvin, Marvin comete a sua segunda falta no jogo. É a quinta do Corinthians no segundo tempo. Seis faltas cometidas pelo Franca, cinco cometidas pelo Corinthians. Pouco mais de nove minutos para o final do jogo. 54 a 53, Vargas. Outra falta do Betão. É a quarta dele. E é o primeiro a ficar pendurado. Minute com Demetrius. O arremesso do Rogério Patio. De três caiu. Finalmente cai a bola, 57 e 53. Abre quatro pontos a equipe de Franca. João Batista. Ainda ele. Atrás com o Betão. João Batista. Rolando. Na zona morta. A bola bateu no aro. Há mais de três minutos que a bola do Pony não cai, Bira. O Pony fez dez pontos nesse segundo tempo. Sendo que dos dez pontos, oito pontos foram feitos pelo Marvin. A equipe está muito nervosa. O aproveitamento muito baixo. 14% na mesma linha de aproveitamento. Realmente o Corinthians Pony. Nas bolas de três pontos, 14%. O Pony nervoso. Franca se equilibrando. Mais uma bela bandeja do Demetrius. Franca vai colocando frente num momento importante na partida. E o Marvi agora ali encarando os torcedores. Voltou o Macetão número 13. Saiu o Betão no time do Corinthians. Torcedores encarando o Marvi. O Marvi encarando os torcedores. O Marvi é o cestinha com 18 pontos. Dos 53 marcados pela equipe do Corinthians, Fábio. E o detalhe é que o banco do time de Franca já contribuiu com 11 pontos. O time do Pony, o seu banco, não pontuou. São os detalhes do Fábio Sorvani e detalhes do Piramelo. Macetão bateu no aro. Rebote com o Vargas. Falta do João Batista. É a primeira falta dele. E a sétima do Corinthians no segundo tempo. E o Vargas arremessou no meio da quadra. A bola caiu, o torcedor fez a festa. Jogo parado. Pé de tempo para lidar. O Sport TV é o canal campeão. Junesis, tecnologia oficial do Basquete Brasileiro. Junesis, tecnologia oficial do Basquete Brasileiro. Vocês três são a zona. Distribuindo os homens. Defesa individual pressionada no meio da quadra. Está dando certo. Um ataque. Ítimo. Ítimo. Ainda não. Tranquilo. Foi no lugar. Tomé. Faz o movimento. Iniciativa. Progressividade. É a falta para a defesa. O Hélio, esse segundo tempo é pelo menos o início diferente, né, do jogo? Não, nós acertamos a defesa. E com isso o adversário está jogando de improviso, que facilitou o nosso ataque. Vamos para o jogo. Oito minutos para o final do primeiro tempo. Menos de oito agora. 59 para o Franca, 53 para o Corinthians. Vargas. Ainda o Vargas. Na descendente, valeram os pontos. 61 para o Franca, 53 para o Corinthians. Vai botando uma frente a equipe do Corinthians, Mira. Olha, eu acho que foi muito importante o Hélio ter começado o segundo tempo com Demetrius e o Vargas no banco. Segurando esses jogadores, era o momento mais importante da partida. Eu acho, Fábio, que o que está realmente pesando hoje são as bolas de três pontos. Seis bolas convertidas pela equipe de Franca contra uma bola convertida pela equipe do Pony. E agora o Hélio Rubens faz uma cara de preocupado no banco. Quarta falta cometida pelo Fernando Minuti. Você vê os acertos do Franca nas bolas de três pontos. Seis de quinze. Uma bola caiu de sete tentadas pelo Corinthians nas bolas de três. Três arremessos para o João Batista. Caprichou e guardou o primeiro. Aí o João Batista. Olha, fixo para a tabela, respira fundo. Capricha e guarda também. 61,55. João Batista agora vai ter a terceira bola e com bola em jogo. Arremessou e guardou. 61,56. O Hélio vai entrar daqui a pouquinho no lugar do Minuti com a intenção de segurar mais o jogo e gastar o tempo. Fernando Minuti. 61 para o Franca, 56 para o Corinthians. Giro, Demetrius, a bola bateu, o ar não caiu, o rebote do Macetão. Mark Brown, velocidade, Douglas vai para a tabela. Foi com o João Batista na tabela e na bandeja. Dois a mais para o Corinthians que tira a diferença. 61,58. Três pontos a vantagem para a equipe da casa, para o Franca Cuba. Vargas. Na cabeça do garrafão, marcado pelo Macetão. Vargas. Arriscou e guardou. No capricho, jump do Dominicano Vargas. Você revendo. 63,58. Mark Brown. Pressurado na marcação pelo Demetrius, ele solta atrás com o João Batista. É um bom arremessador de três pontos. João Batista, bola batendo o aro. Olha a briga pelo rebote, ficou com o Mark Brown. Faz a jogada, Marvin. Atrás com o João Batista. Girou com o Douglas. O Parto chegou para o Mark Brown. Arriscou de três. Bateu no aro. Vargas no rebote. Demetrius na velocidade. Minuto recebendo. Sem ter com quem trabalhar. Atrás. Leão. Rogério. Pé de calma. Menos de seis minutos agora para o final. 63 para o Corinthians. 58 para o... 63 para o Franca. 58 para o Corinthians. Até agora o reboteiro do jogo é o Macetão com 10 dos 29 apanhados pela sua equipe. Vargas. A bola no ar. Leão Jones. Leão Jones. E ainda falta marcada. O torcedor em Franca fica de pé. 65 para o Cougar. 58 para o Boni. Mais uma falta do Marvin. É a terceira dele. Oitava do Corinthians. Muito bem no jogo. O Leão. Especialmente nesse segundo tempo. Sérgio Bira. Ele que já fez seis pontos. Apanhou seis rebotes também. Tem ajudado muito no trabalho defensivo da sua equipe. Tem sido o jogador chave nesse jogo para o Helio Rubens. Choque do Vargas com o Macetão. Antes da bola sair da mão do Leão Jones. E o Renatinho está marcando falta. Deu falta do Vargas. Número 12. Ele pede explicação ao Renatinho. Renatinho não dá muita bola. Terceira falta do Vargas. Aí o Leão vai completar a série. Vai bater um lance livre. É que tem direito. E depois o Corinthians vai fazer dois lances livres. Cobrar dois lances livres lá do outro lado. Porque a equipe de Franca já ultrapassou o limite das sete faltas coletivas. Muito bem. Por isso que você vê o jogador. Você vê o rebote aí. Nos rebotes o Leão com seis, dois, vinte e seis. Jogadores não estão ali em torno do garrafão. Leão converte. Sessenta e seis a cinquenta e oito. E agora dois lances livres. Arbitragem até agora está perfeita, né? Olha, agora o Renatinho vai chamar o Vargas e o Macetão que estão se estranhando. Ele vai avisar que se continuar desse jeito os dois vão sair. Olha, o Sérgio, você falou com relação à arbitragem. Eu acho que a arbitragem está boa. Não tem nada a falar sobre a arbitragem. É um jogo muito difícil de aplicar. Muita pressão. São dois árbitros. Um muito experiente. O outro novo. Mas de uma técnica incrível. No momento, para mim, a arbitragem nota 10. Eu acho que o que Bira disse é verdade. Arbitrar a basquete, como você sempre tem disse, é muito difícil. Eu acho que a arbitragem tem cometido alguns erros. Erros eu considerei vitais. Eu acho que não está boa a arbitragem. Acho que ao longo do campeonato a arbitragem não foi boa. E o próprio presidente da confederação, Renato Brito Cuia, colocou no seu plano de governo, para os próximos quatro anos, se eleito, melhorar o nível da nossa arbitragem, que segundo ele é muito fraco. Marcetão saiu, voltou. Rolando, número 8, no Corinthians. Trabalha a bola do Demetrios. Rolando está de volta à quadra. Rolando está com três faltas. Rogério arremessa. A bola bate no ar ou não entra. Rolando briga pelo rebote. O Marlon fica com ela. O João Batista saiu para receber e prendeu. Mark Brown faz a transição. Defesa, ataque o Mark Brown. Soltou com o João Batista na zona morta de três. A bola bate no ar, o Leon no rebote. Como veio bem do banco, o Leon. Sétimo rebote dele. Demetrios. Estamos caminhando para os cinco minutos finais. Bolas de três pontos. Olha só, o Corinthians com 10% de aproveitamento. 38% para a equipe do Franca. Posse de bola para o Corinthians. Na sua quadra. O Sérgio, o Leon entrou muito bem, como falou o Fábio. É um jogador muito forte. Trabalha bem nas duas tabelas. Agora méritos para o Hélio Rubens. E está posicionando o Leon principalmente no ataque. Belíssimo toco do Vargas. posicionando o Leon no ataque embaixo. Porque na altura do lance livre, onde está jogando o Vargas, o Leon não estava com rendimento bom. O Corinthians permanece no ataque, o Mark Brown. O Mark só marcou seis pontos até agora. Olha o Rolando, com bom visual. A bola caiu, dois pontos a mais para o Corinthians. 66 a 62, quatro pontos a vantagem do Franca. Rogério, 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 na tabela. A bola fica por ali. Rolando, tirando. Mark Brown. Está aí o placar do segundo tempo. Douglas recebendo. Arriscou de três. A bola bateu no ar. Minute e recolhe. Mark Brown até agora não pontuou no segundo tempo. E marcou seis pontos apenas no primeiro tempo. O próprio Douglas também, Sérgio, não pontuou nesse segundo tempo. Ele é um jogador-chave, especialmente no ataque. Rogério. Demetrius com o Vargas. Marcado pelo Rolando. Faz o giro, faz o gancho. Vargas! Vai marcando seus pontinhos. 68 a 62. Está bem no jogo dominicano, Vargas. Passa a sete e seis pontos a vantagem para o Franca. Mark Brown. Último toque foi dele, por isso fundo bola para a equipe de Franca. Faltando três minutos e 31 segundos para o final. 68 para o Franca, 62 para o Corinthians. Demetrius. São as emoções da quinta indecisiva partida Campeonato Brasileiro de Basquete 97. Você que acompanhou durante todo esse ano de 97. As emoções do Campeonato Brasileiro. E agora vai curtindo a finalíssima entre essas duas excelentes equipes, o Franca e o Corinthians. Mais um erro do minuto. Sai batendo bola o Douglas. O Vargas vai dar o signo na marcação. Aí do Douglas. Não tem para que passar. Girou atrás, Rolando. Está mal posicionado o Corinthians. João Batista. Arriscou. Bola não caiu. Mais uma de três. Finalmente caiu. Mark Brown. Finalmente. 68 e 65. Demetrius. Rogério. Leon com muita dificuldade para dominar. Minute. Tenta forçar a marcação. Demetrius de três. A bola bateu no aro. Rebote com o Marvin. Olha a sobra. Douglas, Douglas, Douglas. Na bandeja. Na bandeja, Douglas. 68 e 67. Um ponto a vantagem para o Franca. 68 e 67. Vargas. Menos de dois minutos para o final. Leon, esperto e inteligente. Jogou a bola em cima do Marvin e obtém ainda a posse do ataque. O Hélio Rubens pede tempo. Tempo pedido pelo Hélio Rubens. Zona de impacto. A faixa dos esportes mais radicais do planeta. De segunda a sexta, das cinco da tarde, às sete da noite, aqui no Sport TV. Bruno. Os jogadores estão chegando agora aqui. O Hélio começa a falar. Sério, o lado joga de pico e entra no pivô. Faz uma vez isso. Estamos lá em cima do Leon. Sério. Você vai jogar embaixo agora. Agora é com o Leon jogando embaixo. O Vargas jogando embaixo. O Leon fica atento, sai dois minutos e recebe essa bola. Está certo? Mas vamos fazer o movimento, Demetrius, complexo. A jogada de dupo, nossa, é uma jogada que não está saindo. É para bater para dentro. Vai lá dentro, em cima dele. Atenção, marcação aqui. Você tem uma imagem geral do scout super do Sport TV. Bolas de três pontos, de dois pontos, lances livres. As bolas de três pontos. Realmente a equipe do Corinthians está mal, né? É, mas o próprio Franca, a Cougar, não tem um bom aproveitamento, né, Sérgio? O jogo está muito novo. É verdade. A bola caiu para a equipe do Franca. 70 a 67, três pontos à vantagem. Mais do que nunca o torcedor vai vaiando a equipe do Corinthians. Olha isso que o Douglas perde. 70 a 67. Olha aí, o Douglas vacilou e perdeu o minuto e parou a arbitragem. É, marcou falta do Minuti, é quinta falta, ele está fora do jogo. Está fora o Minuti. Marcação foi do Renatinho, os jogadores protestam, o Minuti põe a mão na cabeça. Sormani faz aqui um sinal que achou que não foi falta. Minuti conseguiu faltas. Acabou para ele o Campeonato Brasileiro. Vou assistir esse minuto e meio que falta no banco. E vem para o jogo, para o delírio aqui da torcida, Evandro, número 13. Vai o Evandro. O Evandro que marcou as duas últimas cestas em lances livres e fez o placar 103-102 no quarto jogo. Douglas. Ele não pontuou ainda no segundo tempo. Agora sim. 70 a 68. Dois pontos apenas no segundo tempo, Douglas. Bola caiu. 70 a 69. Menos de um minuto e meio para o final. Demetrios. Trabalha a bola. O Mark Brown está ali na marcação. Demetrios prende. Girou e a falta marcada. Não valeram os pontos, a falta foi do Mark Brown. Segunda dele no jogo. 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 Número 4, Mark Brown. Dois arremessos para o Demetrios. E do time do Corinthians que foi campeão em 94, estão aqui em Franco Ari Vidal. O técnico, além do João Batista, o Cruxen e o Joel. Franca tentando o seu novo título brasileiro. Converte o lance livre. O Demetrios. O Corinthians conseguiu o título em 94. Caiu também a segunda bola do Demetrios. 72 a 69. Falta a ser de três pontos a vantagem. Estamos caminhando para o minuto final. O torcedor fica de pé aqui no Pedro Cão. Mark Brown. Uma avenida aberta para ele. Ele capricha e guarda. 72 a 71. O jogo passa a ser dramático nos segundos finais. Demetrios. De novo, ele busca o lado esquerdo de ataque. Mark Brown está ali na frente dele. Rolando e Vargas trocando cotoveladas. Evandro recebe. Marcado pelo Douglas. Aí o Evandro tenta criar um espaço. Soltou com o Rogério. João Batista na frente dele, exercendo forte marcação. Rogério desequilibrado. Num tiro bom visual. Evandro com o Vargas. Tem mais 30 segundos de posse de bola. Vargas girou. Toco legal do Marvin. Demetrios com ela. Segundo os finais de jogo. 72 a 71. Parou o árbitro na falta marcada. 72 a 71. Com 13 segundos para o final. O torcedor aqui em Franca já vai comemorando. Mas ainda tem jogo. Ainda tem jogo. Tempo para o Hélio Rubens. Filme oficial da Copa de 86. Hoje logo após o basquete aqui no Sport TV. O Arí Vidal não admite ali os repórteres. Vamos de novo com o Hélio Rubens. Vem cá. Me 16 segundos. Joelle Rubens. Começa a pressão toda quadra. Antes do meio de Franca e toda falta. Se quiser os dois reinos. A pressão toda queda. O Elin vai entrar. O que vai sair, Elin? O Elin agora vai entrar nesse time de Franca, que se une aqui. Ainda tem muito jogo, 13 segundos e 8 décimos para o final. Ainda tem muito jogo, 72 para o Franca, 71 para o Corinthians, Fábio. Olha, o time do Franca, se o Demetri fizer os dois lances livres, tem que marcar o Mark Brown. Nessa última temporada, ele fez três bolas de três pontos, faltando segundos para acabar o jogo. É o jogador-chave para ser marcado, ou então até mesmo fazer uma falta para o arremesso de dois. Demetrius converte. 73, 71. De novo o Demetrius. No capricho, ele guarda. 74, 71. Uma bola de três e o jogo vai para a prorrogação, hein? Mark Brown, Mark Brown. Arremessou de três, não vale mais nada. Falta marcada. Falta marcada. Vai ter direito a cobrança de dois lances, o time do Pony com o Mark Brown. Falta do Demetrius, quarta falta dele e mais um tempo solicitado. Vamos lá, Bruno. Aqui com o técnico Hélio Rubens. Moviu a alividão. Para eles não darem nem o fundo bola. Quem for marcar ou se tirar o fundo, distribui rápido a marcação, faz ajuda. Se tiver o ônibus adiantado, o marcador toma a frente, avisa aí. Toma a frente. Falta do Leão, faz volta. 74 para o Franca. 74 para o Franca, 71 para o Corinthians. O Mark Brown vai ter direito a cobrança de dois lances. Ele vai ter que, pelo menos, errar o segundo ou fazer uma cação pressão, se fizer os dois, para tentar recuperar a bola ou mesmo uma falta imediatamente. Porque, se não, o jogo estará decidido em favor do Franca. Faltando sete segundos, Bira. E são os primeiros lances do Mark Brown na partida de hoje. Ainda não bateu nenhum lance livre. Bola nas mãos do Mark Brown. Super responsabilidade para ele. Mark Brown arremessou e converteu. 74 para o final. Faltam sete segundos para o final. Ainda o Mark Brown. Arremessou e guardou. 74 para o final. 74 para o final. Faltam sete segundos. Marcas recebe. E a falta marcada. 5 segundos para o final. Dois lances para o Vargas cobrar. 74 para o Vargas cobrar. 74 para o 73, Fábio. E olha, Sérgio, o Vargas tem um aproveitamento em lances livres de 79, 80%, vamos dizer assim. Hoje bateu um lance e converteu. Está com 100% hoje. Está aí, olha. O scout exclusivo do Sport TV, Vargas. O dominicano Vargas. Caprichou e guardou. 75, 73. Faltando cinco segundos para o final. Pode colocar Franca com três pontos de vantagem, Vargas. E aí está. 76, 73. Franca vai ganhar o título, o novo título do basquetebol. Olha a bola de três. Não caiu. Franca é campeão brasileira no 97. Olha aqui o Hélio Rubens. Franca é campeão brasileira no 97. Hélio, essa emoção de mais um título brasileiro para você como treinador. É uma alegria muito grande pelo trabalho sério, pela dedicação, pela superação do ganho. Bom jogo. Bom jogo. E pelo trabalho de formação de atletas, uma comunidade de 40 anos, dando uma tradição maravilhosa. É uma alegria muito grande para todos nós. Está muito emocionado o Hélio. E agora, Hélio, qual a diferença principal desse título para os outros que você já conquistou como técnico também? É, porque há algum tempo a gente não ganhava o título. E a comunidade franquana precisava desse título para dar bafo de alegria para todos nós. Está muito emocionado o Hélio Rubens e a torcida invade a quadra. Está aqui o Fernando Minutti. Sem dúvida nenhuma, uma peça importantíssima. E você está agradecendo o apoio dessa galera, que foi o sexto jogador, né Minutti? Sem dúvida nenhuma, essa galera impôs uma pressão muito forte. Acho que o jogo hoje não foi tão bonito como os outros, porque a porcentagem de erro foi muito grande. Mas é um jogo de final, um jogo tenso. E a equipe que não é que errou menos, é que defendeu melhor nos últimos momentos, é que foi campeão. Você chegou a temer por esse resultado ou não? Eu acho que a vitória poderia ter sido mais espaçada se a nossa equipe, com oito pontos na face, faltando quatro minutos, tivesse tranquilidade. Mas como eu falei, é um jogo de nervos e a nossa equipe acabou errando finalizações fáceis e proporcionou o Corinthians, que é uma grande equipe para encostar. Mas de qualquer forma, eu estou de parabéns. Bruno? E está aqui o Demetri sendo agarrado. E Demetri, o principal mérito do teu time durante esse campeonato? Olha, foi a união de todos, porque nós passamos momentos difíceis. Pelo fato de estar em primeiro, ao mesmo tempo, perde dois jogos e você está em sétimo. Pelo equilíbrio, se você não tiver uma cabeça boa, não souber trabalhar isso, é difícil você manter essa posição. Então parabéns a todos, parabéns a CBB, a Esportes, a todos por fazer esse campeonato, que dá mais orgulho de ganhar pelo equilíbrio que foi. E tanta frieza na hora dos arremessos livres, que você teve dois ali antes do Vargas também. É, foi. Foi praticamente o lance livre no final de jogo. A gente sabia que toda final, finalzinho, sempre tem lance livre para decidir e nosso bem aproveitar. Tá bom, tá aí então, Demetri, os campeão, Sérgio. Muito bem, amigos do Sport TV, encerramento. 76 para a equipe do Franca, 73 para o Corinthians. Acabou o campeonato brasileiro de basquetebol. Tenho certeza que em casa você curtiu demais todos os lances, todas as emoções. O torcedor em Franca faz a festa. E essa festa que começou na sexta-feira, quando o Franca empatou a série. E que hoje, com certeza, vai varar a madrugada nesta agradabilíssima cidade do norte de São Paulo. Franca está de parabéns. Conquista o seu nono título brasileiro. E mantém uma escrita. Em casa, não perdeu para o Corinthians nesse campeonato brasileiro 97, Sérgio Armando. É verdade, Sérgio. Pira, a gente aqui não está conseguindo nem se comunicar, apesar do fone de ouvido. Para vocês terem uma ideia do barulho que está aqui dentro do Pedrocão. Realmente, o Franca foi um legítimo campeão brasileiro. O time que disputou o campeonato beirando a perfeição. A Confederação Brasileira de Basquete está de parabéns. O Demetrio já disse isso. Um campeonato muito igual. Um campeonato onde, de repente, você está em primeiro lugar. Você perde um jogo, você cai para sétimo lugar. Então, de repente, num torneio com 12 equipes, saindo 8, você diz... Puxa vida, de 12 saem 8, isso é meio fajuto. Não é verdade. Vocês viram na palavra do próprio jogador do Franca, o Demetrio, dizendo... Se você não entrasse em quadra para vencer todos os jogos, você corria mesmo no campeonato com 12 equipes, classificando 8, ficar de fora dos playoffs. E, realmente, o Pony também fez uma campanha brilhante. É um legítimo vice-campeão. O campeonato realmente foi empolgante. Eu tenho certeza que você, amigo do Sport TV, Sérgio, Bira, enfim... Foi realmente emocionante esse campeonato brasileiro de basquete. E mais do que nunca, Bira, o Corinthians Pony valorizou, sobremaneira, essa vitória fantástica de Franca. O placar baixo, 76 a 73, talvez tenha sido o placar mais baixo em decisões nos últimos anos do campeonato brasileiro. O Corinthians foi um adversário à altura, jogou de forma limpa e Franca está de parabéns com essa vitória. O nono título brasileiro para essa cidade paulista, Bira, que respira basquetebol. Sem dúvida, Sérgio, amigo do Sport TV, Fábio, realmente um campeonato maravilhoso. A torcida está vibrando, a cidade está em festa. É o nono título dessa cidade maravilhosa que vibra com basquetebol. Olha aí o técnico Helio Rubens. Está sendo carregado. Sendo carregado pelos torcedores, pelos jogadores, ele já foi abraçado. É um grande responsável e o único que participou de todas essas conquistas. Realmente, a cidade de Franca está de parabéns. A CBB soube organizar bem o campeonato, equipes equilibradas. E o Sport TV, um grande trabalho da nossa equipe. Parabéns, realmente, todos nós estamos de parabéns pelo sucesso que foi esse campeonato brasileiro. Você, amigo do Sport TV, lucrou com isso. Ano que vem tem mais. E, se Deus quiser, Fábio, Sérgio, amigo do Sport TV, bem melhor. Muito bem, vamos analisar, então, os números finais de jogo. Vitória de Franca, 76 a 73. As bolas de 3 pontos. 6 bolas cometidas de 17 tentadas pelo Franca. 2 competidas de 14 tentadas pelo Corinthians. Bolas de 2 pontos. 21 bolas que caíram de 50 tentadas pelo Franca. 23 bolas que caíram de 44 tentadas pelo Corinthians. Nos lances livres, 16 bolas cometidas de 18 oportunidades que o Franca teve de cobrar lances livres. 21 conversões de 24 oportunidades que o Corinthians teve. Rebotes defensivos. Franca ficou atrás. O Corinthians teve 26, Franca 22. Nos rebotes de ataque, um a mais para o Corinthians. 8 contra 7. E o Corinthians errou muito mais que Franca. 12 contra 5. A festa continua na quadra. Você tem uma imagem geral, uma imagem aberta do ginásio Pedro Murilo Fuentes, o Pedro Cão. E, com certeza, essa festa hoje vai se estender por toda a madrugada. Final de jogo. 76 para o Franca. 73 para o Corinthians. De parabéns, Franca. Campeã brasileira 97 neste Campeonato Brasileiro de Basquetebol. Muito obrigado a você que, desde o primeiro jogo, nos dois Corinthians, o Corinthians Erma e o Corinthians Pony, que abriram esse campeonato, esteve conosco acompanhando a todos os jogos e que também vibram muito nesta finalíssima. Obrigado a Bruno Voloschi e também a Carlos Lima. Obrigado a Fábio Sormani e a Birabello. Conosco acompanharam a vitória de Franca, conquistando seu nono título de Campeã Brasileira 97. Muito obrigado pela sua atenção e um grande abraço. Sport TV, o canal campeão. Sport TV, o canal campeão. Sport TV, o canal campeão.